Bom dia galerinha, é isso aí ó, 2022 mês de novembro, dia 29, tô aqui fazendo 150 corridas pela 99 e eu vou ganhar um bônus de 750 reais a mais. E aí, o que vocês acham? Hoje eu preciso ainda realizar, é 9h40 da manhã, eu preciso realizar mais 38 corridas, será que até as 7h30, 8h da noite eu consigo finalizar? Deixa seu like, compartilha com seus amigos, JP tá criando conteúdos aí de como adquirir um pequeno valor em 2022 aí. É, o Uber não ganha muito não né, a gente tá vendo aí a realidade, é 200, 300, 400, mas tá bom, é isso aí. Olha que bacana, o Renault Kwid traz esse espelhamento no celular ó, muito legal, gostei mesmo. E aí a gente não precisa ficar com aqueles celulares aqui em cima, é só, eu deixo aqui embaixo só pra aceitar a corrida e aqui fica o espelhamento do mapa, achei muito top. Então bora lá, pegar mais um passageiro, valeu!